Olá, mais do que uma experiência profissional, trabalhar em uma Copa do Mundo pode ser a chance de fazer parte de um momento histórico. Voluntário na Copa de 50, seu Elmo Cordeiro conheceu em detalhes lances que marcaram o campeonato de 63 anos atrás. Há mais de 60 anos, o aposentado Elmo Cordeiro teve uma experiência que nunca lhe fugiu da memória. Apaixonado por futebol, ele trabalhou como gandula na Copa do Mundo de 1950, no Brasil, quando tinha apenas 16 anos. Participou de três jogos no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O primeiro, Suíça e Yugoslávia, depois Inglaterra e Estados Unidos, depois Uruguai e Bolívia. E o único jeito que eu tinha de ver os jogos, que na época eu não tinha dinheiro, era trabalhar justamente de gandula, ligando as bolas atrás do gol. Hoje, aos 77 anos, seu Elmo lembra bem de tudo o que passou. De cabeça, se recorda da escalação de várias seleções da época. Moro, Giovannini, Furiasi, Mari, Paroli, Fattori, Mucinelli, Boniperti, Capello, Capetelli e Carapelese. Era o time da Itália. O trabalho na Copa de 50 foi como voluntário, mas ele ganhou, em troca, uma experiência única. Eu tenho muito orgulho. E outro dia, o amigo meu disse, só você é o único que sabe. Tem mais ninguém que sabe nada da Copa de 50 aqui, a não ser você. Vivo, né? Porque muita gente deve ter ido lá naquela época, mas participou dentro do campo, que é vivo até hoje, sou eu. Para os voluntários de hoje, muita coisa mudou. As exigências dos organizadores, o treinamento recebido, mas a essência continua a mesma. A vontade de fazer parte de um momento histórico do esporte. O estudante Bruno de Castro participa do programa Brasil Voluntário do Governo Federal e orienta torcedores nas proximidades do estádio. Ele atuou na semifinal da Copa das Confederações, entre Brasil e Uruguai, e nos outros dois jogos do campeonato em Belo Horizonte. Bem-vindo ao novo Mineirão. Ingressos em mãos, por gentileza. Eu acho que é uma experiência enriquecedora para mim. Estou podendo conversar com estrangeiros, com diferentes públicos. Eu acho que é uma experiência que vai fazer eu crescer como pessoa. Bárbara Ribeiro tem 18 anos e também é voluntária na Copa das Confederações. Ela ajudou na orientação dos torcedores no entorno do Mineirão e recebeu treinamento para lidar bem com o público. Foi um treinamento virtual que ocorreu primeiro, que foi sobre conhecer um pouco mais sobre a cidade-sede, conhecer, aprender inglês, espanhol para quem não sabia. E o treinamento presencial foi mais de comunicação e saber lidar com pessoas diferentes, culturas diferentes que a gente ia receber na Copa. E quem conhece do assunto e vê a história se repetir, dá as suas dicas. Eu acho que a pessoa deve se envolver e curtir o máximo, sabe? Com dignidade, com disciplina, respeito. Lançado em janeiro de 2013, o Brasil Voluntário é um programa do governo federal que cadastrou, selecionou e capacitou pessoas interessadas em trabalhar como voluntárias na Copa das Confederações. De mais de 40 mil inscritos, foram selecionados 7 mil voluntários que estão atuando no torneio de forma cooperada com os voluntários selecionados pela FIFA. Mostraram que o Brasil tem de melhor e promover o turismo e a imagem do país. Uma das propostas do Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, é levar jornalistas para conhecer pontos de destaque da Cidade Maravilhosa. O Rio se prepara para grandes eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. E a visita de jornalistas brasileiros e estrangeiros aos principais destinos turísticos e ações de políticas públicas de sucesso ajudam a mostrar o Brasil para o resto do mundo. A gente está promovendo alguns tours pela cidade. Para quê? Para ele conhecer como é que a cidade está se preparando para esses desafios. Então, além de a gente levar ele no Cristo, no Pão de Açúcar, nos pontos turísticos da cidade, que é isso que eu acho que o jornalista internacional vem muito com essa curiosidade, a gente vai levar também por cima de operações, que é a parte de inteligência da cidade. A gente vai levar no Morar Carioca, na comunidade do Chapéu Mangueira. A gente vai levar no Parque Olímpico, no Porto Maravilha, tudo para ver como é que a cidade, para ver em loco como é que a cidade está se preparando para esses grandes eventos. Um dos destinos foi o Centro de Operações da Prefeitura do Rio. O local une forças de mais de 30 órgãos do serviço público para visualizar, monitorar e analisar o que acontece nas ruas da capital. Essa sala é o coração do Centro de Operações da Prefeitura do Rio. Aqui trabalham 400 profissionais em três turnos, monitorando 24 horas o cotidiano da cidade. Nesse telão de 80 metros quadrados, é possível acompanhar em tempo real as imagens das mais de 560 câmeras de segurança espalhadas pela capital fluminense. A gente minimiza os impactos de assuntos do dia a dia, de crises ou de grandes eventos na vida da cidade, na vida dos cidadãos, e até salvamos vidas dependendo da grandeza do que a gente está falando. Através da interação de 30 órgãos que estão sediados aqui, a gente promove respostas mais rápidas. Carol Tshabalala trabalha em uma emissora esportiva da África do Sul. Ela destaca que visitas como essa são importantes para mostrar aos jornalistas de fora do país os avanços do Brasil, como na área de segurança pública. E na segunda etapa do pré-sturo, os jornalistas conheceram o Cristo Redentor, um símbolo do Brasil e uma das maiores e mais famosas esculturas arte-deco do mundo. A partir do Cristo Redentor, é possível ter uma visão de 360 graus da capital carioca. E daqui também dá para ver como o Brasil se prepara para os próximos anos. Acompanhe as políticas públicas do Governo Federal para os grandes eventos aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as políticas públicas do Brasil, a TV do Brasil, a TV do Brasil e a TV do Brasil.